Porque agora, pessoal, nós vamos fazer um balanço dos prejuízos causados pelas chuvas aqui no Brasil. Vamos começar pelo Paraná? O número de desaparecidos no deslizamento que aconteceu na BR-376 caiu para menos de 30 pessoas. Eu vou falando, vocês vão acompanhando as imagens, tá? Até o momento, duas mortes foram confirmadas, seis pessoas resgatadas com vida. Hoje, as equipes estão atuando numa nova área que é considerada a mais sensível. A rodovia continua interditada, sem previsão de liberação. E aí a concessionária que faz a gestão da rodovia se manifestou pela primeira vez em nota. No documento, a empresa diz que se solidariza com amigos e familiares das vítimas e que possui um programa permanente de monitoramento de encostas e que o trecho em que aconteceu o deslizamento é acompanhado periodicamente. Apesar disso, a concessionária disse que é muito cedo para afirmar as causas do deslizamento. A gente vai agora para o Espírito Santo. Outro ponto da rodovia BR-101 precisou ser totalmente interditado. Olha só isso. Porque além daquela cratera que abriu, vocês estão vendo aí a imagem, né? No começo da semana, hoje uma pista também sofreu erosão. Vocês acompanham aí as imagens desse novo ponto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trecho fica no limite entre as cidades de Aracruz e Linhares. A concessionária que administra a rodovia informou que está com todos os recursos mobilizados e uma força-tarefa foi criada, tá? Sobre a primeira cratera, que é a Eco 101, informou que segue no local que faz a gestão ali da rodovia, trabalhando para consertar a pista e que o prazo de 72 horas segue de pé. E aí a gente passa para Sergipe, né? Que também aí sofreu demais com as fortes chuvas. O Corpo de Bombeiros disse que encerrou as buscas por vítimas da cratera que abriu na SE 290 entre os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto. Ao todo, duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Uma das vítimas permanece internada. E aí, gente, a Polícia Rodoviária Federal atualizou hoje a lista de pontos de rodovias com trânsito interditado por causa das chuvas. Vocês acompanham aí. Ao todo, seis rodovias estão com algum tipo de bloqueio, né? E são essas que aparecem aí para vocês. São seis mesmo, gente? Que ela foi atualizada? São seis? Seis? Seis. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar no Twitter da PRF Brasil para mais informações, para saber exatamente quais são as rodovias interditadas por conta dos temporais. E aí, qualquer novidade, a gente volta nesse assunto.